Olá, boa noite. Terça-feira, 15 de janeiro. Eu sou Jorge Guedin, está no ar agora o FURB Notícias. O índice de inflação na cidade de Blumenau em 2018, medido pelo Departamento de Economia da FURB, ficou dentro da expectativa dos economistas. Veja os números. O índice de variação geral de preços em Blumenau fechou 2018 com alta de 4,09%. Segundo o Departamento de Economia da FURB, o IVGP ficou próximo ao cenário realista previsto, que era de 3,65%. Para se ter uma ideia, o IPCA, que é considerado a inflação oficial no Brasil, medido pelo IBGE, ficou em 3,75% no ano passado. O IVGP calcula mensalmente o preço de 511 produtos e serviços na cidade de Blumenau. No mês de dezembro, o índice ficou praticamente estável, com uma leve queda de 0,07%. As principais altas ficaram com alimentos semi-industrializados, serviços públicos e jornais e revistas. Já as principais quedas ficaram em serviços de manutenção de veículo, produtos de panifício e materiais de escritório. A expectativa para o mês de janeiro é que o índice do IVGP fique entre 0,1% e 0,6%. A sensação térmica em Blumenau hoje ultrapassou mais uma vez os 40 graus. Por isso, na nossa dica de saúde de verão, vamos saber como cuidar melhor dos alimentos nessa época do ano. Oi! Continuando as nossas dicas de verão, nós vamos falar sobre a manutenção dos nossos alimentos. Com o aumento das temperaturas, a gente sabe que a gente começa a beber muito líquido e começa a abrir a geladeira. E nesse sentido, a gente não consegue manter uma temperatura adequada, às vezes, dentro dos refrigeradores. Então, é importante você cuidar dos alimentos que você deixar, que eles estejam bem protegidos, que eles estejam em uma temperatura adequada dentro do refrigerador. O ideal seria até alimentos que possam sofrer alguma deterioração, que eles realmente fiquem na parte superior da geladeira, mais próximo da área mais gelada. Outra coisa é festas, lugares, por exemplo, de buffet que você vai se alimentar, que às vezes aquele alimento pode ter ficado exposto das 11 horas da manhã, até no início da manhã, no finalzinho da manhã das 11 horas, até umas 3, 4 horas da tarde, ou às vezes até mais. Existem bufês que ficam há muito tempo do dia funcionando. E naquele sentido, às vezes, a temperatura não está adequada onde está sendo mantida a alimentação. Então, é importante que você tenha cuidado, porque as infecções intestinais, elas são muito comuns nessa época. A pessoa pode pegar algum tipo de bactéria, além de, de repente, estar tomando banho de mar em lugares em que há contaminação das águas, por uma bactéria chamada Escherichia coli, que dão várias infecções nas pessoas intestinais. E a pessoa pode chegar ao hospital, então, com vômitos, diarreia, mal-estar, tontura, vertigem, porque baixa a pressão pela perda demais do líquido pelas evacuações exageradas que a pessoa tem. Então, às vezes, até a febre pode dar nas pessoas. Então, lembre bem, cuide da temperatura dos alimentos e dos alimentos que você vai usar, principalmente maionese feita com ovos e tal. Tem que tomar bastante cuidado. O FURB Notícias está terminando agora. As reportagens que já foram exibidas estão no YouTube e no Facebook. Amanhã, a gente volta com mais informações para você. Boa noite! FURB Notícias